Ô Thiago, tá aí? Vem para o Bahia da Maís. Amei, brigadão. Cadê esse novo? Vai, Seria, Senhor? Pois é, parece que a chão vai estar aqui. Vou botar a Alice e a Sando, agora? As casas ficam ali, Thiago? A luz bucal. A grande ou menor? A grande ou menor? A maior ou maior? A grande ou maior? O que tem mais? O que tem mais? É isso aí. Ótimo!